Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui gravar esse vídeo curtinho pra fazer um desabafo Sabe quando você tem uma vontade tremenda de compartilhar alguma coisa com alguém mas você não sabe com quem? Só que eu quero compartilhar com milhares de pessoas o máximo de pessoas que eu puder porque eu não sei com quem compartilhar e eu queria compartilhar isso com alguém Sabe quando você se sente que você se desprendeu de amarras, de nós que estavam te sufocando? É bem isso Que você se sente livre E se você se sente liberta como uma borboleta como uma lagarta que se prendeu num casulo e que se libertou, saiu batendo asas por aí Linda, bela, maravilhosa cheia de cores muito colorida com asas lindas, maravilhosas super vistosa toda charmosa e é isso Eu tô me sentindo assim neste exato instante Você querer fazer uma coisa a todo momento ficar com receio Ah, o que os outros vão pensar? Não Eu peguei e fiz Ah, vão me criticar Sem problema Ah, os outros vão falar Tô nem aí Sabe? É libertador você querer fazer uma coisa e se sentir íntegra e vai e faz sem pensar no que os outros vão pensar Sem pensamentos negativos e você vai lá e faz da forma e da maneira que você quer independente do que os outros vão pensar Críticas Todo mundo recebe A todo instante Elogios é raro Raro Raríssimo ouvir Agora crítica vem à torto e direito Exatamente assim E isso tá errado As pessoas têm que começar a elogiar Elogiar os pontos mais fortes das pessoas Parar de criticar Por isso Porque isso estimula Isso estimula as pessoas a crerem Crerem em si mesmas e quererem crescer Tá errado as pessoas se acostumarem com as coisas negativas Tá errado as pessoas crerem que são inferiores Tá errado as pessoas estimularem Menosprezarem e ficar dissuadindo e deixar as pessoas no nível inferior É errado isso As pessoas se acostumarem com o comodismo com as coisas negativas com as coisas pessimistas com as coisas inferiores Se sentir sempre inferior aos outros É errado as pessoas se sentirem superiores e pisar nos demais que são menores que são mais fracos É errado Muito errado Se você é superior Não superior mas de forma financeira Ajuda quem é o mais fraco Porque esse é o lema da vida Amar o próximo como a si mesmo Fazer o bem A ação do bem A minha religião Eu se tornei ecumênica A minha religião é o coração e o ato de fazer o bem ao próximo É isso Fica aí a dica Beleza? Dá um joinha aí pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal caso você não é inscrito se você caiu depois de acidente Beijinhos Um cheiro no cangote de vocês e até a próxima Bye bye